Bom dia, eu sou o João Escobal, do chefe executivo do restaurante Taberna Escobal, onde vamos fazer um arroz de fumeiro conhecido de excelência aqui de Chaves. É um prato irreverente para os nossos costumes antigos e modernos, que por mais modernização que possa haver, a essência está atrás e nós só temos que não estragar e evoluir. É na gastronomia tradicional que está a base dos chefes Coval para criar Alta Cozinha, onde se sente feliz a cozinhar de forma genuína e inovadora. O gosto por desafios levou a candidatar-se a chefe cozinheiro do ano. De 600 participantes, o chefe está pela segunda vez entre os 18 concorrentes apurados. Fui selecionado, foi muito bom, fiquei muito contente. Quando se é selecionado ao lado dos concorrentes que trabalham em duas, três michelãs, são chefes, eu fico contente. Que é mesmo assim, estou cá atrás no cantinho, mas estamos a fazer um bom trabalho. É vistoso para quem nos experiente. A cozinha entrou na vida de João Escobal, muito cedo, passou por vários restaurantes e hotéis, onde partilhou o gosto de cozinhar com grandes chefes portugueses e várias estrelas michelã e garfos de ouro. No currículo conta ainda com experiências internacionais, mas é entre as os montes que gosta de trabalhar. Há sete anos que é chefe executivo da Taberna Escobal, em Chaves, onde trabalha com produtos típicos de escumalheira e os enchidos. É bom o cliente passa à frente da porta a ficar comendo, mas é bom quando somos procurados. E é isso que eu quero levar. Eu quero levar Trás-os-Montes, não é para o mundo, mas é para o centro, que é mesmo assim. Eu não quero sair Trás-os-Montes, eu gosto de estar cá. Mas não é por estar em Trás-os-Montes que eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, que é uma alta cozinha. Eu não tenho que estar a trabalhar o fogo, não tenho que estar a trabalhar a trufa. Eu posso trabalhar a alheira, que é superior. Na primeira etapa do concurso João Escobal terá que preparar um menu completo em cinco horas. Eu não vou para ganhar, mas vou para ser contente lá. É fazer o que gosta. É fazer o que gosta e fazer um bom trabalho. Acima de tudo eu digo, vou sempre para fazer um bom trabalho. Ai, vais ganhar. Esquece. Eu não vou para ganhar, eu vou para fazer um bom serviço. Depois os juros decidem. O concurso Chefe Cozinheiro do Ano decorre anualmente há 32 anos e é considerado o mais importante concurso de gastronomia portuguesa. E aí